Fala, galera! Canal Mecanicamente, e esse é o primeiro episódio do Fotos e Fatos. Os Bogard L.O. Flight 3, 57, e Bogard L.O. Flight 3, 59, foram helicópteros de mochila experimental dos anos de 1940, projetados e construídos pelo designer austríaco Paul Bogard, seguindo em frente de seus experimentos anteriores com Alt-Giro-Royce de correia. O L.O. Flight 3, 57, foi alimentado por dois motores argus, cada um dirigindo uma lâmina única dos rotores contrarotativos. Um problema com o fornecimento do motor alimentado dos rotores em um eixo coaxial comum, com o motor dirigindo um rotor diretamente e o outro através da engrenagem para superar os efeitos do torque. Lançado em 1915, o Autoped teve grande apelo com todos, desde sufragistas até carteiros dando-lhe uma chance. Peter Minton estava andando de scooter motorizada na Rockt-Roy Brake Boulevard, quando o patrulheiro o serviu com uma intimação para comparecer ao Tribunal de Trânsito. O motivo? O jovem de 16 anos estava operando o veículo sem carteira de motorista. Victor Grebenikov Entomologia Artista animal, astrônomo, inventor e escritor. O naturalista que dedicou a sua vida ao estudo da natureza, em particular, insetos. O criador do Museu de Agroecologia e Meio Ambiente de Novosibirsk. A lista de suas realizações pessoais, alguns livros e numerosos artigos acadêmicos sobre besouros, abelhas, borboletas e outros artrópodes. Explorando a estrutura dos insetos, observando seu comportamento, Grebenikov criou aeronaves antigravitacionais, como descrito em detalhes em seu livro mais famoso intitulado Meu Mundo. Em meados da década de 1950, a Healy Aircraft construiu uma série de plataformas voadoras para um programa do Exército e Marinha. O piloto simplesmente inclinava-se na direção desejada e a plataforma seguiria. A Healy Aircraft incorporou hélices duplas de contrarotação em uma carcaça redonda. 60% do elevador da plataforma foi gerado pelo impulso das hélices contrarotativas. E 40% foi gerado pelo ar movendo-se sobre a borda principal do ventilador canalizado. E é isso galera! Se inscreva no canal, deixa o like e me siga nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho